Oi gente tá, hoje a gente vai jogar esse jogo aqui, que é Eu Vejo Você, e a gente vai jogar com a Ennens. Oi gente, e vamos sair daqui né, então a gente vai se separar, é lugar idiota também, ó gente, vamos se separar, olha eu vejo você aí, aqui ó, peguei o malão, ai meu Deus, tem tanta gente no chão, por que, ai, ai, não tá ali, eu tô engraçado, gente eu ainda tô viva, eu não sei a gente vai ficar esse mapa, mas eu te segui, ai, ele me pegou, gente, gente, eu vou, eu vou, sei onde fica a Siana, mas é muito longe, ai ele tá aqui, ai você tá aqui, vai pra zone, vai pra zone, ele não consegue pegar aqui dentro, ele tá aí fora, eu sei lá, só tô indo, é, vai, o que que tem aqui dentro? Tem uma lâmpada verde, eu já peguei ela, eu sei onde fica a lâmpada verde, aonde? É ali ó, é aqui perto, vem cá, vira, sabe essa escadona aqui? Aham, subi ela, é da, sobe ela que tá a lâmpada verde aqui, coisa verde, ok, gente, pega a lâmpada, pega a lâmpada, ah, você já entregou, né? Entrega a laranja, oi? Entrega a laranja, a laranja é mais fácil, meu Deus, a laranja não santifica, meu Deus, eu não santifica nenhuma, na verdade, é a primeira, olha a laranja aqui, achei, pega a laranja e coloca aqui, pronto, vamos pegar essa azul aqui, Siana, olha, é, eu já peguei, porque, ô gente, gente, você sabe de uma coisa aí? Porque esse ciano, é, olha ó, essa coisa, ciana, tá escrito cinzento, se é ciano, ó, é cinzento, mas é ciano? Oxi, olha, eu vou procurar, an后as aqui, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu, gente, eu não assim de auto, porque ela não joga esse mapa, ele é de terror, então não joguem mesmo, ele é difícil, cada vez muda as cores, não, mãe, Daí a Zony, né? Das cores. Chamou das lâmpadas. Achei a amarela. Achei a vermelha. E eu tava com a ciana e com a vermelha. Eu sei onde fica a vermelha. Olha. É lá perto da Zony. É fácil. Ela é uma das mais fáceis de colocar. Eu tô com ela, mas eu tô com medo. Onde que tá ela? Não sei. Onde que tá a lâmpada? Sabe a Zony verde? Você vai andando pra frente dela e vai aparecer a lâmpada vermelha. É, não apareceu. Vai aparecer. Apareceu? Não. Não, não é assim. Deixa o que eu faço. É pra cá? É pra ir. Ah, achei. É pra ir. Isso. A Nhanhas já achou, gente. Aí, você me segue. E onde? Cadê você? Pegou? Vai pra zona verde. Já tô aqui. Pode descer. Vem cá, me segue. Cadê você? Aqui. Não, já saí daí. A Nhanhas, aqui. Achei, vai. Bora. Vem. Corre. Se ele tiver aqui. Entendeu? Vermelho, 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 vermelho. Aí, você vem aqui, curva e tá vermelho. Falta a cinzenta. Não, a cinzenta é a cigana. Eu sei de cigana. Você sabe onde fica? Eu sei. Me mostra. É longe. Ah, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus, eu não tô aqui assim. Cadê você? Eu tô dentro da zona. Oh, eu tô dentro. Ah, o bicho tá ali. Vai, 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 vai. Vem. Ah! Zona! Zona. Vem. Ele não pega só dentro dessa zona. Consegui. Cadê ele? Ele é mais rápido. Ah, tem uma pessoa ali. Ah, essa pessoa é lerda. Vem, a gente precisa achar o cinzento. Eu preciso dessa bateria Pronto Onde que é o cinzento? Pega o cinzento Já peguei, vamos Eu sei onde é o cinzento Eu tô com a lanterna aqui pra gente O que é isso, meu Deus? Era um bicho, mas só que era uma pessoa que zerou o jogo Ela virou o bicho Aqui é pagar 300 É 375 Robux Eu não vou pagar Para aqui Aqui, ó Ai, o bicho tá aqui Te pegou? Pegou Cadê você? Pega o cinzento Vamos no cinzento, calma aí O cinzento é aí, ó Pega o cinzento Peguei, vamos Pronto Tô iluminando aqui pra gente Aqui, ó É aqui Aí fez a cio aqui Mas cuidado Você vai tomar cuidado É aqui, ó Eu sei onde fica a roxa Ah, não É, gente A gente Foi pego muitas vezes Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau